E abriam-me o poema e escritem-se em mim o mar. Tua canção é um tema que todos sabem cantar. Terra de ir aos marinheiros e o ismo sem igual. Marinhas, sol e caninhas, as anhas sempre a chorar. Os filhos das capelinhas chamam o povo a desar. E abriam-me o poema e escritem-se em mim o mar. E abriam-me o poema e escritem-se em mim o mar. E abriam-me o poema e escritem-se em mim o mar. E abriam-me o poema e escritem-se em mim o mar. E abriam-me o poema e escritem-se em mim o mar. E abriam-me o poema e escritem-se em mim o mar. E abriam-me o poema e escritem-se em mim o mar. E abriam-me o poema e escritem-se em mim o mar. E abriam-me o poema e escritem-se em mim o mar. E abriam-me o poema e escritem-se em mim o mar. O Guilhavente toca a guitarra, sabe cantar. O Guilhavente não entrecesco na árvore dica. O Guilhavente jamais esqueço na terra querida. Oh terra amada, fila encantada de amor sem paz. Marineiros, aventureiros, lobos no mar. O teu brasão tem o larão de cem mil sores. E, ego querido, erva e punido, ver-te um herói. O Guilhavente O teu brasão tem o larão de cem mil sores. E, ego querido, erva e punido, ver-te um herói.